O que eu quero que todo implanto odontista saiba, o que eu quero que todo mundo que faça implante saiba, é que toda vez antes de fazer uma postagem na internet, toda vez que você for conversar com o seu paciente na internet, você entenda realmente como se conectar com esse paciente. Eu vejo que tem muito dentista brincando de fazer mídia na internet. Eu vejo que tem muito dentista, às vezes, que não se dedica a construir uma boa postagem, a construir uma boa história, a se conectar com o teu paciente. Tem muito dentista que está ali só para cumprir tabela. E os pacientes sabem quem são os dentistas que estão na internet para cumprir tabela. Eles sabem quem são os dentistas que estão na internet ali, copiando um post, às vezes fazendo de agência, mas não se dedicando realmente a se relacionar com os pacientes. Eu fiz uma postagem esses dias que deu um engajamento, que a gente até se assustou, e talvez seja uma dor da maioria dos dentistas. Tem dentista que, às vezes, atende um paciente, e esse cara não se comunica. Esse cara, ele vai e faz mídia pra caramba daquele um paciente. E tem um dentista que atende o dia inteiro. Tem um dentista que ele está lá atendendo o dia inteiro e ele não tem tempo de fazer mídia. E, simplesmente, ele não se comunica com o paciente. E aí, parece que o dentista que atendeu um paciente, mas fez um monte de mídia, é muito melhor do que aquele dentista bom que investiu o seu tempo atendendo o paciente. O que eu quero não é que você inverta essa relação. Eu quero só que você, no final do dia, tenha algo pra postar. Um, um, um algo pra postar. Que você pense, realmente, no teu final do dia, em uma postagem pra você fazer. Pra que você entenda como a máquina gira. Hoje, pode ser que você não tenha problema de pacientes particulares. Mas, se você tiver um horário vago na tua agenda, essa aula é pra você. Primeiro, a gente precisa entender algumas diferenças na internet. Na internet, a gente tem três maneiras de se conectar com o nosso paciente. E hoje, eu vou falar especificamente de Facebook e Instagram pra vocês. Existe uma maneira, que é a parte da publicação. O que é a parte da publicação? A parte da publicação é toda vez que eu publico na minha timeline. É toda vez que eu faço uma postagem lá na minha timeline. Essa publicação vai aparecer pra 1% ou menos das pessoas que me seguem. Ou das pessoas que curtem a minha página. Então, isso aqui é uma publicação. É quando eu publico na minha página. E tem muito dentista que não tem uma palavra chamada constância. E a gente percebe que o dentista que tem a constância de postar todo dia, ele consegue ter um resultado relevante a longo prazo. Eu quero perguntar aí pra vocês. Como que foi a sua primeira restauração? Como que foi o seu primeiro paciente? Como que foi o seu primeiro implante? Foi fácil? Você fez com tranquilidade? Então, a constância na postagem... Gente, você não demora mais do que 10 minutos pra fazer uma postagem. Você não demora mais do que 10 minutos pra fazer uma postagem. Então, quando você tem essa constância, você começa a ficar bom. Eu brinco que o melhor vídeo é depois do centésimo. Depois que grava 100 vídeos, você fica bom. Matheus, não gosto de gravar vídeo. Não posta vídeo, cara. Bom, então, publicação é o Facebook que decide, o Mark Zuckerberg, que vai decidir pra quem que ele vai mostrar. Aí existe uma segunda maneira de eu aparecer pra mais pacientes, que o Facebook me permite isso. Isso aqui tem uma palavrinha importante. Isso é de graça, tá? Isso aqui o Mark Zuckerberg faz pra você. Te dá de graça. Depois, existe um botão lá que chama turbinar publicação. Turbinar uma publicação, o que eu tô falando pro Facebook? Tô falando pro Facebook? Pega esse meu conteúdo aqui e mostra pra mais pacientes. Mostra pra mais pacientes. Aqui você tem que pagar. E aqui é a mesma coisa que você deixar outra pessoa dirigir seu carro. O Facebook vai escolher pra quem ele quer mostrar. É o Facebook que decide pra quem ele quer mostrar. Bom, e existe uma terceira modalidade que nós podemos utilizar dentro da internet. Olha lá, ó. 43% das pessoas que estão aí já turbinaram publicação. É muita gente que já fritou dinheiro turbinando publicação. Mas eu achei que era só eu que tinha fritado dinheiro turbinando publicação, né? E existe uma outra modalidade pra gente poder ter os nossos pacientes particulares, que é a modalidade de anúncio. O que é o anúncio, gente? Anúncio é quando eu, eu, Matheus, vou escolher qual é a parte do anúncio pra quem eu quero mostrar. Ou seja, eu falo, Facebook, eu te pago pra você mostrar esse anúncio para os melhores pacientes. O problema é que tem muito dentista que fica raso nesses dois aqui. E se acomoda. E não quer aprender a mexer nisso aqui. Ou terceiriza pra uma agência. Mas na hora que você terceiriza isso, você terceiriza o coração da sua clínica. Você terceiriza o seu resultado. E quando o dentista entende como funciona um anúncio, ele começa a ter resultados diferentes. Beleza, Matheus? Aprendi a diferença. Isso aqui tem um monte de gente ensinando. Você trabalhar pra caralho e não ter resultado nenhum. Eu foco aqui. Porque eu gosto de ter o controle sobre os meus pacientes particulares. Eu não gosto de ninguém decidindo por mim. E é isso que eu ensino pra todos os meus alunos. E aí